A gente se perdeu Ninguém foi mais feliz Não tinha amor maior De salvação e de mim Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Porém depois de ser Você Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Porém depois de ser Você Meu desejo vai descer Virão Minha mafíaca Vem em tuas mãos o coração De uma cantina Cuida com o amor Do meu perdão E das meninas Que enche o céu no chão E Deus por perto Quando se tem paz Dá tudo certo Não estou bem aqui Ninguém alcança E abraça Criança O amor é só Pra quem merece E por isso Vem que eu te cresce A saudade ao mesmo Que eu me cresce De amor E por isso A saudade ao mesmo Que eu te cresce E por isso Que a gente se perdeu E nem me perguntar Como isso aconteceu A gente dá pra só Quem foi mais feliz Não tem amor maior, de salvação feliz Não tem amor maior, ninguém foi tão melhor Qual é que eu vou esquecer, você? Não tem amor maior, ninguém foi tão melhor Qual é que eu vou esquecer, você? Eu desejo um bar, esse avião, minha mãe fica Com as mãos do coração, de uma cantiga E da vida, o amor, o meu percão E das minhas, deixo o céu no chão e Deus por perto Qual é que eu sou capaz, a vida acerta E da vida, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor Eu lembrei assim, a saudade eu vejo de uma festa De amor 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 Legenda Adriana Zanotto